Fala rapaziada, eu sou o Breno Mariano e bem-vindos pra mais um vídeo aqui do canal E hoje é o seguinte, mano Queria só dizer pra vocês que, mano, eu fiz uma livezinha hoje que foi top, viu? Vocês não tem noção, uma livezinha top de Istanbul Guys Tava eu, a Natália, o Vini jogando a Istanbul Guys numa disputa, numa competição que a gente tava fazendo E aí, do nada, brotou quem? Enaldão, mano Enaldinho simplesmente me ligou e falou que, quero entrar nessa disputa suas aí, mano Quero ver de qual é que é aí, quero ver se eu ganho também Já chamei ele, já botei, já entrou, já fez a festa, a gente já jogou Acabou que a gente não terminou ainda o campeonato Então, mano, se você não quer perder o campeonato que a gente tá fazendo, se inscreve no canal Tá? Porque vai ter a parte 2 dessa live aí, eu vou fazer de novo E o campeonato vai continuar, lembrando que é ao vivo a live, né? Então, assim, ela fica postada depois, mas ela é ao vivo O véu é muito mais legal, entendeu? Tá, rapaziada? Seguinte Mas o intuito desse vídeo não é só falar da live Tô só lembrando porque foi hoje, a live foi muito doida Mas, mano, o que acontece? Tá acontecendo uma coisa bem triste aqui em casa Nesse exato momento Nesse exato momento E tem a ver com a Lívia, tá? Infelizmente, mano A Natália, eu acho que ela ficou doida, mano Acho que a Natália simplesmente enlouqueceu da cabeça E tá falando, tá tentando expulsar a Lívia daqui de casa Entendeu? Tá literalmente expulsando a minha filha adotiva daqui de casa Quer ver? Eu vou mostrar pra vocês Olha aí Olha aí, ó O que você tá fazendo aí? Arrumando as coisas Arrumando as coisas dela Pra que você tá arrumando as coisas dela? Pra ela ir embora Olha, pra... Olivia, responde aqui pro Dindo Você quer ir embora? Não é mais legal ficar aqui? Sim Não tem muita coisa pra fazer aqui? Sim Você não come muita coisa gostosa quando você tá aqui? Sim E por que que a Dinda quer que você vá embora? Sim Tá vendo? Ela não sabe, Dinda Ela não quer ir embora Ela quer ficar aqui Ela quer tomar sorvete Ela quer comer bolo Ela quer comer chocolate Ela quer passear com a gente Quando a gente for no parque Quando a gente for em outros lugares É, Lívia Você não quer, Lívia? Sim Ela não quer ir embora Só que aí simplesmente a Natália... Não, não vou deixar você falar, não Porque eu sei que você quer expulsar a Lívia daqui de casa Ô, Lívia Por que que ela quer te expulsar daqui, Lívia? Você não quer ir embora, não é? E ela quer que você vá embora, não quer? A Dinda quer que você vá embora, Lívia? É, você vai falar que não quer agora Agora você vai falar que não quer Eu vou explicar o que tá acontecendo É porque é o seguinte A Lívia tá aqui em casa, né? E amanhã ela tem um negócio aí pra fazer Entendeu? Um negócio que também... Qualquer coisa, né? Não vem ao caso Entendeu? Alguns chamam de escola, escolinha Mas não vem ao caso E aí simplesmente A mãe dela falou que ela pode sim ficar aqui Mais um dia E aí depois a gente leva ela embora E tudo mais, né? Só que o que a Natália falou? Não quero Não quero Vou levá-la embora Tem que ser o mais rápido possível Não quero ela aqui em casa Meu Deus do céu Não foi isso que você falou não Eu não tô nem falando nada É porque eu tô esperando você se defender Na verdade você se defender não Você falar a verdade Ué, eu tô falando a verdade? Você tá fazendo o quê? Ó, vamos lá Só responde a minha pergunta O que você tá fazendo? Organizando as coisas dela Pra quê? Pra ela ir embora Pois é Aí, Lívia Como que pode isso? A Dinda quer que você vá embora É verdade? Ó, eu vou falar com você, Lívia Eu não quero que você vá embora Eu quero que você fique aqui com a gente Pra você se divertir com a gente Eu ia, sabe o que eu ia fazer? Ia colocar um filme pra gente assistir Da Barbie Só que a Dinda vai lá E falou que você vai embora Tá arrumando as suas coisas Pra você ir embora Ó, o Dinda Olha, Lívia Ela tá falando que eu enlouqueci E você vai acreditar que eu enlouqueci? Não, eu tô falando sério Pergunta a Dinda aí Por que ela tá arrumando as suas coisas? Pergunta ela Que ela vai te responder Você tá arrumando as coisas Responde? Você tem que ir embora, né? Ah lá Tá vendo? Ela falou que você tem que ir embora Falou que você vai embora Eu não quero que você vá embora Por mim, você ficaria aqui Pra sempre Peraí Agora você tá me colocando contra a Lívia Deixa eu me explicar Não, eu tô me colocando contra nada Eu tô expondo a situação pra ela aqui Vou me explicar Ela não vai se explicar Porque essa se... Lívia Você ouviu da boca dela, né? Você ouviu ela falando, né? Ela quer que você vá embora pra sempre Lívia Mentira Deixa eu te falar Conta pro seu Dindo O que que você tem amanhã Da onde que você tem que ir? A escola É, e você pode Você pode ficar faltando da escola? Não Pois é Eu não posso ficar faltando todo dia É verdade Um dia só pode, não pode? Só que você já faltou dois dias, não foi? Foi Ela já faltou dois dias, Dindo Tudo bem Por isso que ela faltar três Vai ser ruim Conta pro seu Dindo O que que você tá aprendendo na escola? Eu tô aprendendo as letrinhas As letrinhas Que ela tá aprendendo É, fala as letrinhas que você sabe E as vogais A, E, I, O, U E o Z? O Z é vocal Olha o Dindo, ó O A e o N? E o B de Lívia? B é de Lívia Não é não? Fala assim, Dindo Essas são consoantes Essas são consoantes Até o L quer Isso Até o L é consoante, não é não O L me falou que ele é açougueiro Ih É, o L nunca foi consoante Ó, mas não vem ao caso Você tá tentando o quê? Fazer ela esquecer do fato Que você tá expulsando ela daqui de casa Ligada ainda vai te expulsar algum dia Não Mas é Mas ela tá arrumando suas coisas pra quê, Lívia? Pra eu ir na escola um dia E quando você vai na escola Você vai embora daqui, não vai? Eu não vou morar Você não vai morar aqui com a gente? É sério Eu já nasci na minha casa Mas o que tem? Você pode mudar pra cá Ai, posso não Não vai dar Porque minha mãe tá falando que eu vou mudar Mas eu não sei Viu? A mãe dela Então por isso você tá expulsando ela, né, meu bem? Não, não tô expulsando Galera, vê se vocês me entendem A Lívia tem escolinha Então assim, não dá pra ela ficar faltando Por quê? Porque agora ela tá na fase de... Frase? Falei errado Na fase Na fase de alfabetização Ela tá na fase de aprender a ler Aprender a escrever Entendeu? A ler ainda não É escrever Por isso você tá expulsando ela Ô Lívia, fala com o seu Dindo que eu não tô te expulsando Ela não tá me expulsando É sério Ah não Eu não quero mais acreditar nisso Ó, vira agora Lívia O que que temos é com o seu Dindo? Lívia, dá a mão Vamos fugir Vem A gente vai fugir lá pra sala e esconder pra Dinda não ver que você vai embora Vem aqui Eu não quero que você vai embora Vem Lívia Ah não, amor Não, de verdade Ela tem que ir, meu bem Gente, vocês não tem noção Eu tava marcando De ir, eu, a Natália, a Lívia A gente tava marcando de ir, por exemplo No parque De novo, né? Porque a Natália levou ela no parque uma vez Pra quem não viu o vídeo Entra aí no canal da Natália Que vocês vão ver o vídeo dela levando a Lívia no parque Eu ia levar a Lívia na cachoeira Eu ia levar a Lívia em vários lugares legais Só que já que ela não vai Já que ela vai embora Não vai poder Inclusive a gente tá com um pouco de medo, né, Lívia, do parque Porque o brinquedo estragou O brinquedo do parque estragou? Eu deixo falar uma coisa Ah O mais que eu gostaria do carrossel Eu tô querendo ir no carrossel de novo Você tá querendo ir no carrossel de novo? Tá? Se você ficar aqui, eu te levo lá É porque é É um cavalinho que mece E é uma máquina Entendeu? Sério que é uma máquina? Não, não é de verdade? É um negócio É uma máquina Tem uma máquina Quando entra lá muito Não tem muito cavalo Por isso que tinha um banco Você entendeu? Não, não sei Alguém entendeu embaixo, gente? Não, Lívia, você quer ir pro parque ou pra escola? Pro seu dia Pensa aí Ih, essa pergunta é difícil, hein? Agora eu quero ver, hein? Cuidado com o que você vai falar, hein? Parque ou escola? Ó, você tem que pensar o seguinte Se você for na escola Você vai ficar super inteligente E aí quando você ficar grande Você vai ter tanto dinheiro Que você vai poder ter uma casa no parque Sabia? Ah, tá bom Não É isso É isso Então eu vou lá comer meu bolo Comer minhas coisas Enquanto a Lívia vai embora Ah, você vai tampar agora Pra eu não sair Eu vou sair Eu vou sair Deixa eu passar por aqui Deixa eu passar Lívia Ah, só porque você vai embora Eu não posso comer mais meu bolo Eu vou Deixa eu abrir essa porta aqui Deixa eu abrir essa porta aqui Deixa eu abrir essa porta Prendeu Oxi Lívia, eu tenho que ir Deixa eu ir Dá licença Peraí Ela tá me prendendo, amor Ela não pode deixar eu ir mais Você tá me prendendo aqui? Deixa eu ir, bora Agora ela vai fazer escola E você não vai comer bolo Ela tá me prendendo É isso que ela quer Ela tá me prendendo de verdade Olha isso Ela não quer deixar eu ir Faz o seguinte Chama ela Eu vou tentar escondir Lívia, vem cá, Nadinda Vem Te mostrar o negócio Vai lá, Lívia Nadinda lá Te chamando lá Vem, Lívia Isso, vai lá Eu vou embora Eu vou embora Eu vou embora Eu vou embora Tchau Ela não gostou não, velho Fala com o Dito pra ele voltar Vai lá buscar ele, vai O que foi? Não era pra eu sair? Eu não posso? Por que eu não posso sair? É porque Eu não quero Eu não quero ir embora Mas eu gosto de ir na escola Não, mas aqui Ó, vamos falar sério agora Eu tava brincando Você, você vai na escolinha amanhã Sabe o que eu acho que ela quer? Lívia, eu acho que você quer arrumar uma escola aqui do lado de casa Ó, deixa eu falar com você Você vai na escolinha amanhã Mas de vez em quando você vai voltar pra cá, uai Pra gente comer bolo Pra gente fazer um monte de coisa Não vai? Escolinha, todo mundo vai Ah, você já não foi na escolinha, amor? Eu já fui na escolinha também Agora é a sua vez Você vai na escolinha Mas o que tem que ser na escolinha? Você volta aqui também algumas vezes, não vai? Ah, então toca aqui Boa E a gente vai passear, fechou? É, rapaziada Assim, não deu muito certo não, né? Vocês viram que ela quis me prender dentro do quarto Quando eu consegui sair Ela ficou bolada Tipo assim, ela não gostou que eu saí do quarto, tá ligado? Não entendi muito bem isso aí não Mas enfim, mano Esse vídeo foi só pra mostrar pra vocês E deixar vocês cientes de que a Lili está indo embora hoje Então, infelizmente, agora os próximos vídeos com ela Só depois que ela voltar, mano E se bem que quando ela volta Sempre rola umas coisas meio estranhas, tá ligado? Tipo assim, aquela boneca nossa aparece Tem algumas coisas bizarras que aparecem aí, mano Que de verdade É só quando acontecem essas coisas diferentes, tá ligado? Enfim, mano, eu vou finalizar esse vídeo por aqui Espero que vocês tenham curtido Deixa muito like Pra eu voltar a fazer vídeo com a Lili aqui no canal Voltar a trazer ela aqui pra casa Ela aqui pro canal Pra gente fazer várias coisas legais Fazer várias viagens Comer muita coisa gostosa Fechou? É isso, rapaziada Espero que vocês tenham curtido O canal da Natália está aí na descrição também Pra vocês conferirem Meu Instagram, mano Tá aparecendo aí embaixo É arroba Brenner Não deixa de me seguir no Instagram Porque tem muita coisa legal pra vocês lá também Fechou? Não deixa de se inscrever no canal, mano Por causa das lives também Eu faço live direto aí no canal E só quem é inscrito consegue ver a live em tempo real, tá? Consegue assistir a live junto com a gente Participar da live Entrar nas salas Jogar junto com a gente Fechou? Então é isso, mano Vou finalizar o vídeo por aqui Até o próximo E tchau E tchau E tchau Tchau, tchau.